Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game Resident Evil 4 Estamos aqui no capítulo 10, exatamente onde finalizamos o vídeo anterior E agora vamos vir por aqui Vamos pegar os tesouros que nós encontramos com a Ashley E essa foi a sala que nós liberamos colocando as cabeças dos animais ali naquela estátua E aqui nós temos mais um dos pedidos do mercador pedindo que a gente derrote um cavaleiro É um daqueles cavaleiros que tem naquele local onde fomos com a Ashley Então vamos seguir por aqui Bom galera, aqui nessa sala Já está dando até para ouvir Temos que matar mais um dos ratos do pedido do mercador Bom, ali está ele Isso Bom, eu estarei vindo aqui primeiro Para eu derrotar a armuzela com essa estátua Olha, é bem complicadinho galera Então eu recomendo que vocês tenham algumas granadas flash E aí É só deixar todas as minhas armas carregadas E aí E aí E aí E aí Bom, galera, ele está a estátua, essa dourada que temos que derrotar para o pedido Só que mais duas vão se levantar junto com ela Bom, e agora a gente consegue derrotar as duas que estão com ela Essa estátua dourada vem correndo com duro para o nosso lado Então tem que ter bastante atenção com ela E aí 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 Pronto, galera Conseguimos derrotá-la Vamos só pegar Aqui os drops dessas estátuas e Desses vasos que tem aqui na sala E aí 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 Agora vamos aqui Seguir para esse local Para o local onde a Ashley pegou o bolinho de chaves Para o local Pronto, já derrotamos as duas que estão por aqui Pegamos os espinélios dela que liberam Bom galera, agora vamos utilizar aqui esse dispositivo Bom, aqui a gente encontra mais uma das armas E eu estarei fazendo o seguinte galera, eu estarei Desequipando aqui a mira E enviando esse rifle antigo Para a dispensa Estarei equipando essa mira nesse rifle aqui Ele é bem melhor E aqui conta como tesouro e Conta como arma nos coletáveis E agora eu estarei indo para cá Para esse local Vamos utilizar esse dispositivo aqui mais uma vez E aqui a gente encontra mais um tesouro Bom, e aqui agora galera A gente vai liberar uma Um atalho Aqui para esse local E o seguinte galera, eu recomendo que vocês comprem Recomendo bastante que vocês comprem Essa receita de granada pesada Vamos ver o que dá para combinar aqui Bom galera, e como eu estava falando Eu estou guardando um pouco mais Essa joia vermelha aqui de baixo E essa amarela Para fazermos outro troféu depois Vamos vender os tesouros aqui para ele Bom, já estarei vendendo esse rifle galera Nós conseguimos um novo Ah, pago um bom preço nisso aí Experimente esse ajuste Sente só como fica, parceiro Um perito feito você deve no triste dizer Trabalho simples Nove Estamos começando a entender seu gosto Estarei melhorando um pouquinho esse rifle também Estamos começando a entender seu gosto Boas viagens Bom galera, eu já vou fabricar aqui Pelo menos mais Uma granada pesada E mais uma granada flecha Nós vamos passar por duas áreas Meio complicadas agora Boas vindas O que vai comprar? Deixa eu vender essa faca Eu compro o que porra Essa faca curta que eu não utilizo Bom, vamos vir por aqui Aqui para esse local Bom galera, aqui surgirão inimigos novos Os novistadores São esses insetos aqui Eles são bem chatos galera Vai aparecer outro aqui Vamos eliminá-lo logo Aqui aparecerão mais dois Geralmente quando eles estão voando Com apenas um tiro A gente já Já os derrota Aqui temos um spray Só que se não tem nenhum baú por aqui Acho que não tem Bom galera E quando eles estão camuflados Um tiro também os derrota Nós vamos alertar todos os outros Então Bom, eles tem fraqueza com granada flecha galera Se vocês tiverem empurralados Joguem uma granada flecha nades Tem muitos aqui Bom galera, e aqui nesse local Embaixo Dessa passagem A gente encontra mais um tesouro Agora vamos subir essa escasa Aqui Prestem bastante atenção Os que estão camuflados Os que estão camuflados Bom, desçam aqui Onde eu desci E agora eu venho por aqui Estão andando devagar Galera que é melhor Para podermos ver melhor Onde eles estão Os camuflados pelo menos Onde eles estão camuflados pelo menos a gente consegue dar parry também esses golpes deles bom que eles liberam bastante joias, rubies geralmente e peguem aqui esse tesouro agora vamos subir aqui essas escadas já pegamos os dois tesouros que tinham por aqui agora liberem aqui essa passagem agora sim e aí Ah, Sr. Kennedy, você não é bem um cabarelo, não? Sua vida é uma pessoa determinada. Bom, atirinho ali. E ali. Bom, galera, e agora nessa parte vai ser uma parte de combate bem complicada também. Por isso que eu já fiz aqui as granadas. Pesadas. Temos dois garradores aqui. Como eu geralmente faço. Geralmente eu venho pra cá. Vou eliminando os granados por enquanto. Enquanto os garradores não se soltaram. E atirem no sino ali. Pra chamar a atenção deles pra lá. A mira automática às vezes atrapalha por isso. Olha, eles vieram pra cá. Tá, então agora joguem granada pesada neles. Geralmente três é o suficiente pra matá-los. Bom, agora vamos apenas pegar os recursos aqui. E vamos eliminar os demais granados que tiverem por aqui também. Eu não consegui fazer o pari. Peguem bastante recursos, galera. Vamos pra uma parte bem complicadinha também daqui a pouco. Bom, e agora pra prosseguirmos, vamos vir aqui e pegar esse chifre de unicórnio. Cada garrador está com um. E vamos colocar os chifres aqui nessas estátuas. E vamos vir pra cá. Vai ter uma animação. 긴 para não. Por favor, prossigam. Não resista, querida. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Por favor, por favor. Seus doentes! Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Aguenta firme, Ashley. Eu vou te buscar. Agora vamos ir para cá. Excelente pouso, hein? Que porra! Bom, aqui também temos novos estadores, galera. Tem que ter bastante atenção com eles. Bom, geralmente tem um por aqui. Vocês podem vê-lo por um movimento que tem na água. E às vezes pelos olhos deles. Agora vamos prosseguir por aqui. Nosso objetivo é chegar aqui, então. Agora vocês virem os olhos deles, já atirem. Um, vamos prosseguir por aqui. Agora vamos prosseguir por aqui Bom, galera, e aqui nós encontramos mais um tesouro Aqui tem essa erva amarela, vou até combiná-la aqui logo Ah, não tenho Bom, e aqui no teto nós encontramos mais um tesouro Bom, galera, e ali temos mais um castelão mecânico Bom, galera, e o seguinte Vamos aqui nos tesouros E a gente consegue um troféu combinando as joias aqui nessa coroa Temos que conseguir pelo menos 100 mil pesetas nela E pra isso a gente tem que ou combinar joias de cinco cores diferentes Mas aqui, por exemplo, eu não conseguiria que eu não tenha nenhuma Alexandrita Ou então vocês façam a combinação que vocês vão conseguir até mais pesetas Vamos colocar três dessas, desses berílios vermelhos E dois diamantes amarelos Que ela vai passar a valer 108 mil pesetas Então vamos vender aqui pra ele E vamos conseguir um troféu agora sim que vendermos esses itens Conseguimos o troféu Avaliação Astuta Por vendermos um item por mais de 100 mil pesetas Apenas vender tudo que eu não utilizo Que está aqui no baú Porque o baú está bem cheio Ora, eu posso fazer bom uso disso Lixo ou luxo não faz mal de... Bom, deixei a Red Knight totalmente upada Melhor do melhor do melhor mesmo Vai ser isso então? Não vá acabar morrendo, hein? Bom, agora vamos seguir por aqui, galera E aí Agora que eu fui ver que o fuzil não tem Um atalho aqui pra ele Agora fiquem atentos Esse nível vai ficar nos perseguindo E vai ter uns momentos que teremos que apertar a bolinha bem rápido Pra que ele não nos acerte Venho aqui Nesse local E abro uma passagem Esse tesouro não teremos acesso agora ainda Que tem por aqui Agora eu vou correr um pouquinho Nesse momento tem que apertar a bolinha Bom, agora Puxem essa alavanca aqui Bom galera, agora teremos uma batalha contra um chefe E ele tem, digamos, uma fraqueza Com nitrogênio Deixa ele um pouco mais lento Então vamos utilizar isso Ele vai aparecer aqui Já corram pra cá Que ele é bem rápido Fiquem aqui Ele vai congelá-lo Podemos dar um chute nele Vamos atirar nele Até ele fugir Então agora é esconde-esconde Venho pra cá Abro uma passagem Bom galera, a gente não precisa matá-lo Basta apenas que a gente espere que o elevador chegue Mas vale um troféu Matá-lo Então vamos fazer isso logo Bom, aqui está aí Vamos lá E acione isso daqui Vamos lá Tem bastante granada nele Ele já fugiu de novo Vamos para outro local que tem nitrogênio Vamos lá 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 E claro que tem mais locais com nitrogênio para gente utilizar Mas eu acho que não tem mais Ele é muito inexistente, é muito mesmo Bom, conseguimos o Toféu D, tchauzinho, mão direita Por derrotarmos o Verdú Bom, agora temos acesso a esse local E aqui a gente encontra mais um tesouro E aqui também tem pólvora aí, spray Bom, agora temos que chegar aqui, então Vamos até lá Bom, galera, na verdade vamos só vir aqui No outro local Temos mais recursos para pegarmos por lá A gente usou bastante coisa aqui contra ele Então é bom dar um... Para recuperar um pouquinho de coisa Mais uma lição de pistola aqui E agora sim vamos sair daqui Gordeirinho Patete Seu sofrimento pode acabar Assim como foi para nossa nova filha E se uniu a todos nós em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Meu fiel discípulo mostrará a ela o caminho Agora vá Ministre a salvação a essas crianças desgarradas Como quiser Faça um preço, camarada Melhor agora? Sim Parece que funcionou A má notícia É que só serve para ganhar um tempo Os efeitos do supressor vão passar em breve Pronto para ir? Não se preocupa comigo A Ashley é a prioridade Nesse caso Sabemos o que fazer Pode vir, Santo Panza Vamos resgatar a Princesa Dulcinea Você vai se machucar Ei, era a minha lança Tá, vamos rápido Saquei Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado Te falei que ia ajudar, não falei? Galera, estamos aqui no capítulo 11 agora Aqui nós temos mais um Stand de tiro Tem um jogo novo estranho Só pra você Experimente Se tiver vontade Use uma submetralhadora Para acabar com inimigos depressa Se aceitar a falta de precisão É lógico 3, 2, 1 Comece Não tem dor pesado Belíssimo tiro Assim parece fácil Recarrega Brilhante Felíssimo tiro É um festival de balas Atira tudo o que temei Sai daqui Anda bala, fogão Você é um artista, cara Charge Estou Sem Sem baladas Use uma submetralhadora 3, 2, 1 Comece Balade triplo Muito bom Brilhante Estou pesado Recarrega Que beleza Que espetáculo Que a hora do bônus comece Alvos de bônus Abate duplo Inacreditável Aqui parece fácil Abate duplo Vem pra você Um jogo perfeito Você é real Você é real, cara 3, 2, 1 Comece Que espetáculo Belíssimo tiro Belíssimo tiro Olha só Olha só isso É um festival de balas Atira tudo o que teme Alvos de bônus Duplo Gostei Abate duplo Assim parece fácil Agora Fim de jogo Estou sem baladas Alguns alvos são Bem Especialmente Resistentes Com esses aí Um tiro só não deve bastar não Bom galera Conseguimos aqui Rank S em todos os estandes 3A 3B 3C Falta apenas mais um estande agora Pra Já finalizarmos o troféu E agora Estarei apenas vendo aqui O que eu vou conseguir Aqui na máquina Vai virar algo interessante Tá descansado? Bom nada de muito interessante Veio aqui Arranjei mercadoria Que deve te interessar Estamos aqui agora no início Do capítulo 11 Então Estarei encerrando esse vídeo Por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like E se inscrevam no canal Que vocês estarão me ajudando bastante As minhas redes sociais Estão aparecendo aí na tela agora Caso vocês queiram Vocês podem estar seguindo lá também Também peço que vocês considerem Se tornar membros do canal A partir de 3 reais por mês Estão me ajudando aqui bastante Então mas galera Fico por aqui Um grande abraço pra todos vocês Valeu E até mais